Música E o centro substitui, saco verde, o número 20, entra Vitor Bueno com a 7. Música Estou com um sentimento de gratidão, estou com um quadro desse Malúbe, estou com um quadro desse profissionais excelentes que estão fazendo para mim. Estou agradecendo a oportunidade, agradecer a todos os campeões que me recuperaram e me deixaram sem coincidência para que eu pudesse fazer algo que eu mais amo. Estou muito feliz na hora da semana, na temporada, e os profissionais têm muito a ganhar esse ano. E quase deixou o seu, né? Quase, né? É uma questão de ritmo no próximo saque. Ficou tentar fazer o gol ali, como estava no segundo lugar, agora um pouco molhado, acabou deslizando a mistura. Mas no próximo saque, o que importa hoje foi a nossa vitória, foi ter voltado a desgarrar por 7 vezes. Estou muito feliz por tudo isso. Música 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 Música